E aí galera, sou a Esli Fontoura, sou atirador do esportivo. E aí, vamos lá, vamos continuar a nossa ida a Santa Catarina. Como atirador do esportivo, como vocês já sabem que já estão acompanhando. Estamos na terceira etapa agora, no momento. E o que que acontece? Paramos para abastecer. E aqui tem uns lugares muito bonitos, ó. Cachoeira aqui, lugar muito bonito aqui. Na BR-116, nós não saímos da Bahia ainda. E vamos que vamos, né? Abastecemos agora o carro e vamos seguir reto, né? Virar a madrugada toda dirigindo, né? Então a galera que está nos acompanhando, aí, nos dê um like, compartilhe, né? Esse canal, esse conteúdo que eu estou passando para vocês, para que vocês possam entender. Vocês que não estão assistindo desde o primeiro vídeo, que estão assistindo agora, você possa entender, né? Estou exercendo o meu porte de trânsito como atirador do esportivo. E o que que acontece? Estamos parando em vários lugares, né? Então, eu estou ali em vários lugares, entrando armado, tomando meu café, jantando, almoçando. E durante esse hoje e amanhã, vocês vão vendo tudo isso, né? Todo o movimento de que um atirador do esportivo faz quando está em treinos e competições. Ele precisa parar, ele precisa almoçar, ele precisa tomar banho, se for de um dia para outro. Então, você que é atirador do esportivo, exerça a sua função como atirador. Não tenha medo, né? Vá, participe das competições e exerça o seu direito. Valeu, galera. Então, daqui a mais, na próxima parada, vou estar falando mais algumas coisas, mostrando os lugares bonitos aqui do estado da Bahia. E valeu, galera. Um abraço para todos vocês e se inscreva no canal e dê um like. Valeu.